Alexandre Frota, o deputado federal mais polêmico da Câmara em Brasília, vem pra São Paulo pra fazer o quê? Como está a vida dele como deputado? Existe preconceito por ele ser ator? Vai comentar até o vício, sabe de quem? Não, isso é o Fábio Assunção. Por que o Fábio Assunção não é demitido e ele foi da dor? Mas ele veio por um gesto maravilhoso. É, olha só a filhinha dele. É a filhinha dele. Batizando, né? Batizado. Olha que coisa mais especial. Nesse final de semana aconteceu em São Paulo o batizado de Bela, filha de Alexandre Frota e Fabiana Frota. E o TV Fama conversou com os papais logo após o ocorrido. Hoje é uma manhã mais que especial. Afinal de contas, né, Fábio? Pô, chamar batizado da Belinha. Queria saber, enfim, como foi tudo. Ai, foi tão lindo. Foi maravilhoso. A gente estava assim ansioso, né, Ale? Pra poder batizar Bela. Já fez cinco. Olha como passa rápido. E foi lindo, perfeito, como a gente planejou. Alexandre, ela tá grande, hein? Tá grande. Vai puxar o pai, né? Tá puxando o pai. Mas foi ótimo. Foi batizada. E o importante é que tá com saúde, tá bem esperta, já tá quase engatinhando. E eu tô muito apaixonado por ela. Legal. Como é que você tá lidando com a saudade nesse vai e vem aqui? É, eu tô vindo direto, né? Eu venho de Brasília às sextas-feiras. É, fico sábado e domingo agarrado. E segunda, quando eu não vou pra Brasília, eu fico aqui com ela. É isso. Tô nessa ponte aérea. É, mas por uma boa causa, né? E pra mim tá muito, é muito bom ter sido pai aos 55 anos. É um desafio novo pra mim, na minha vida. É, eu que, né, passei por várias coisas com o Enzo, com o Mayan. E agora com a Bela é uma nova, nova etapa da vida. E lá, como é que tá a sua vida lá? Se você já se adaptou à cidade, como é que tá? É, lá eu trabalho quase 16 horas por dia, mas eu já me adaptei à Câmara, né? Já entendi o sistema da Câmara, como ela funciona, os horários, inclusive. Como eu acordo muito cedo, eu tenho muita facilidade em me adaptar àquele processo lá da Câmara. Mas eu tô gostando muito, agora, comemorando os seis primeiros meses, né, de mandato, 200 dias aí de governo. Tem sido puxado, né, temas impopulares, polêmicos, que muitas vezes requer discussões acaloradas lá dentro, como da Previdência, e agora vem a tributária. Quando você chegou lá, você foi um pouco martelado, talvez. Esse tipo de preconceito, digamos assim, já deu uma segurada, ou você ainda continua sofrendo esse tipo de preconceito lá dentro? Eu surpreendi todo mundo, né? Hoje a minha avaliação lá é extremamente positiva. Eu estou entre os 513 deputados, eu estou entre os 10 primeiros deputados, influente e da maneira como eu venho atuando. Então, pra mim, tem sido gratificante. A gente tá vivendo um momento agora tenso, né, com essa reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, eu tive convite de outros partidos. Então, pra mim, assim, tá sendo uma experiência enorme, diferente de tudo que eu imaginava. Quando a gente sai daqui, sai da rua e vai lá pra dentro, a gente entende o mecanismo, como funciona. E as cobranças também são enormes por parte do povo brasileiro, com toda razão. Mas eu confesso a você que eu me sinto vitorioso nesses 6 primeiros meses. As pessoas já conseguiram te desvincular, por exemplo, do Frota Ator, que todo mundo te conheceu, pro Frota Já Político, você acha que já teve isso? Ou as pessoas ainda te enxergam como ator, você acha? Não, acabou isso lá. E eu também virei essa página, né? Foi um passado meu, eu reconheço e jamais vou renegar esse passado. Muito pelo contrário, não me arrependo das coisas que eu tenha feito. Mas hoje eu sou respeitado lá dentro, consegui isso com muita dedicação, muito trabalho. É difícil, não é fácil, né? Mas as pessoas hoje me enxergam de uma outra maneira. E eu abri uma coisa que é importante lá, que é o diálogo, com quase todos os parlamentares. Em entrevista à revista Veja, Alexandre Prota, que já teve problemas com drogas, falou de Fábio Assunção. Você falou que você não teve a mesma sorte, talvez, do Fábio Assunção, que foi continuar empregado, né? O Fábio, ele, não digo sorte, né? Porque nesse momento ali não é sorte, mas a questão da própria emissora com a qual ele trabalha, é mantê-lo, ajudá-lo, não só com as clínicas, com psicólogos, etc., mas mantê-lo empregado ali, né? A gente já viu muitos atores, por muito menos, perderem seus contratos, ficarem completamente no ostracismo em relação a alguma coisa que tenha feito, principalmente com o envolvimento às drogas. Por isso que eu dei essa declaração, que eu acho que ele tem essa sorte da emissora, né? Abraçá-lo e, a todo instante, buscar uma ajuda, um entendimento para ele. E eu espero que ele consiga muito rápido sair dessa, porque eu sei que é difícil. Ele transformou também aquela história do carnaval toda, que aconteceu, ele conseguiu reverter isso de uma maneira positiva, né? Foi ótimo, acho que ele acertou muito ali. A gente fica preocupado porque, no dia de hoje, não é só você, né? O importante é você entender o que você pode causar e o que podem fazer contigo também. Muitas vezes já passou pela minha cabeça, assim, uma hora ele encontra um louco na rua, né? Sei lá, o cara faz alguma coisa com ele. Então, é difícil, é complicado, mas torço aí para que ele possa ter a mesma sorte que eu tive de poder ficar completamente limpo. Tchau, tchau.